L200 tem massa Relique Automotiva CDS L200 tem massa Você dança E dança muito bem L200 tem massa DJ Toddynho Tem massa E dança muito bem E dança muito bem E dança muito bem L200 tem massa L200 tem massa L200 tem massa E dança muito bem L200 tem massa E dança muito bem E dança muito bem E dança muito bem E dança muito bem L200 tem massa E dança muito bem L200 tem massa E dança muito bem 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 DJ Toddynho L200 tem massa L200 tem massa E dança muito bem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 L200 Teimosa Eletro Ross 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 Eletro Ross